Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Senado, pela Rádio Senado, senhor presidente, finalmente o governo federal liberou o cadastramento das famílias que tem direito ao chamado auxílio quarentena, que varia de R$ 600 a R$ 1.200 por família para fazerem essa travessia nesse período de isolamento social que é parte do combate à pandemia do coronavírus. Todos se lembram que o PT apresentou uma proposta de auxílio quarentena que era de R$ 1.050 por pessoa de cada família, um salário mínimo por pessoa de cada família. No entanto, não conseguimos aprovar essa proposta, mas é necessário reconhecer que essa proposta, que varia de R$ 600 a R$ 1.200, ela é muito melhor do que a proposta inicial do governo Bolsonaro, que era de apenas R$ 200 por cada família. Foi o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado que elevaram o valor desse auxílio para as famílias brasileiras. Pois bem, é hora de todas as famílias procurarem se cadastrar, procurarem a Caixa Econômica Federal, o seu site, com todo o cuidado para não serem vítimas de golpistas e estelionatários, mas garantirem esse recurso para que seja possível passar por esse período da quarentena com uma condição mínima possível de sobrevivência digna. Nós, inclusive, no Congresso Nacional, no Senado especificamente, ampliamos o número de pessoas que tinham direito, porque na proposta original do governo, 21 milhões de trabalhadores não teriam direito a esse auxílio quarentena. O Senado avançou, garantiu esse auxílio para categorias como motoristas e trabalhadores de aplicativos, pessoas que trabalham como feirantes, barraqueiros, artistas, outros trabalhadores da área da cultura e agora esperamos tão somente que a Câmara dos Deputados garanta que todos os trabalhadores informais, todas as pessoas que têm baixa renda no nosso país tenham direito a receber esse benefício. Ontem, novamente, o Senado Federal, aprovou uma proposta de apoio à pequena e à microempresa. Foram 13,6 bilhões de reais que poderão ser usados pelas pequenas e microempresas para fazer o pagamento de salários dos seus trabalhadores, para ter um pouco de recurso no sentido de poder, no dia a dia, cumprir com as suas despesas, é o chamado capital de giro que toda empresa necessita ter. Não entrou nessa proposta o microempreendedor individual, mas nós já estamos trabalhando para que isso venha a acontecer e todos possam estar amparados por algum tipo de renda, algum tipo de apoio. E é importante dizer que o compromisso que foi cobrado das pequenas e microempresas para terem acesso a esse crédito é de que elas não façam nenhum tipo de demissão ao longo desse período da quarentena relativa ao coronavírus. Pois bem, é importante que todo mundo permaneça em casa. A pandemia vai ter um agravamento, um crescimento, um incremento nesses próximos dias. O país está com muitas dificuldades para promover o atendimento hospitalar, nós não temos ainda o número de leitos, de UTIs necessário para o atendimento de todas as pessoas, não temos respiradores, os trabalhadores estão operando sem os equipamentos de proteção individual. Portanto, mais do que nunca é necessário permanecer em casa, fazer essa quarentena para impedir que o número de casos cresça muito e que isso venha a gerar um colapso na nossa rede de saúde.